Olha, os estudantes da rede pública estadual de ensino que conquistarem os dez melhores resultados nas provas do Enem deste ano, ganharão uma poupança do Banese no valor de dois mil reais cada um. Mais informações no portal A8SE.com Em São Cristóvão, no bairro Rosa Elze, militares do batalhão de polícia de choque apreenderam quatro tabletes de maconha. De acordo com as informações da polícia, a ação aconteceu durante policiamento ostensivo, onde a equipe percebeu dois homens correndo em direção ao Matagal. Na fuga, eles deixaram cair uma bolsa com uma balança de precisão e as drogas. Os materiais foram encaminhados ao DENARC, o departamento de narcóticos. Em Aracaju, no bairro industrial, policiais prenderam uma mulher suspeita de comercializar drogas. Com ela, foram encontradas 100 gramas de cocaína, 260 gramas de maconha, uma balança digital, caderno com anotações de venda de drogas, duas facas com vestígios de maconha e vasto material para a embalagem das drogas. A Secretaria de Segurança Pública emitiu um alerta para a população sobre os cuidados com aplicativos de mensagem em redes sociais. As recomendações envolvem o fortalecimento de senhas e cuidados com downloads de aplicativos de fontes desconhecidas. O objetivo é evitar furtos e estelionatos na internet. Várias pessoas estavam recebendo telefonemas ou SMS, alegando que serem de instituições bancárias, informando compras ou que tenha sido feita uma transação. Essa transação nunca existiu. Era, na verdade, um pretexto para a pessoa retornar a ligação ou clicar no link do SMS. Então, a melhor forma de você se precaver desse aumento vertiginoso dos crimes cometidos através da internet ou de aparelhos ou dispositivos de informática, aparelhos celulares, é você fechando a porta, como você fecha a porta da sua casa, é você fechando a porta no seu celular para invasões, para que os golpistas possam adentrar. Obrigado. Obrigado.